Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vlog aqui no canal. Tô andando no meio da rua. Aqui me aguarda chuva, porque tá sol. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Me chamo Nadia. Estou gravidinha... Ai, meu Deus, que susto. Estou gravidinha do Arthur. E... é isso. Tô saindo aqui, tô indo lá no correio. Não repare no meu olho, porque ele está irritado. Estou indo lá no correio, mandar um papel pra minha irmã. Aí eu tô indo lá, vou vlogar pra vocês o resto da tarde. E, gente, essa barriga tá enorme. Vou mostrar pra vocês. Passou. Enorme e baixa e pesada. Mas não tá indo ali na frente. Tá um pouco de cara fechada, porque tá dodói. Tá dodói. Não sei de que, tá dodói. Ele só tá balançando a cabeça. Como se você estivesse vendo a cabeça dele, né? Mas ele está dodói. É, agora tá sombra. Vou parar de gravar aqui, porque eu tô no meio da rua. A gente passamos lá na sorveteria. Aí eu comprei esse sorvete aqui. E tô indo, comendo. É no frio e eu comendo sorvete. Chupando sorvete, na verdade. Oi, gente. Eu esqueci que eu tava gravando o vlog. Eu cheguei em casa, né? Aí eu... Ai, tá amarrado o meu cabelo. Cheguei em casa. Agora... Meu olho ainda tá machucado. Cheguei em casa. E me detei. Depois assisti. Fui editar vídeo. Soltar vídeo pra vocês no canal. Aí agora eu tô fazendo café. Aí eu tô com vontade de comer uma sardinha. Mas tô com medo, porque meu olho tá machucado. Mas eu vou comer a sardinha. Porque... Ah, eu tô com muita vontade de comer sardinha. Porque eu vi sardinha ali na geladeira. Ah, eu vou comer sardinha. Tem sardinha lá com molho de tomate. Mas eu não vou comer com molho de tomate. Porque molho de tomate eu enjoo muito, né? Ah, deixa eu dizer pra vocês. Tiramos a geladeira aqui do quarto. Pra abrir mais espaço. Depois eu mostro pra vocês. Ah, eu vou lá botar o café no fogo. Não vou gravar, porque já tá tarde. Eu tô com fome. Aí eu vou fazer um cuscuzinho normal. Comer com sardinha normal. Pronto. Gente, eu já tomei café. Esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu comi cuscuz, com sardinha. Porque eles tavam com vontade de comer sardinha comigo. Aqui. Uma roupinha não. Uma roupa velha. Velha, bem velha. Tô rasgada essa roupa pra dormir. Aí eu já tô aqui deitada. Com o ventrela do ligado. O choro. Meu oi tá queimando. Digo, tava saindo lágrima. Aí eu vou dormir. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Acho que eu vou gravar quantas vezes eu acordo na noite. Pra vocês verem mais ou menos. Eu acordo com muita sede. Eu tô cheia de olheiras, ó. Deixa eu tá fundo aqui. Aí é isso. Eu acho que eu vou ficar gripada também, ó. Aí eu vou ver se eu gravo quantas vezes eu acordo na noite. Pra vocês verem mais ou menos. Porque eu acordo muitas vezes. Tem dia, né? Porque tem vezes que eu acordo duas, três vezes. Mas tem dia que eu acordo cinco, seis. Aí eu vou gravando, né? Pra vocês verem. Então, gente. Mandei meu marido trazer minha garrafinha de água. Lá da geladeira. Porque eu disse a vocês que eu teria a geladeira do quarto. Não foi? Então amanhã eu mostro pra vocês que eu teria a geladeira do quarto. Aí ele trouxe logo minha garrafa. Pra mim ficar bebendo água. Porque eu bebo muita água. Aí já tá aqui minha garrafinha de água. Mas ela vai secar rapidinho. Só que eu bebo de uma vez só. É 500ml. Mas eu bebo de uma vez só. Aí eu vou beber uma água aqui. Vou dormir. Até amanhã, minha gente. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Bom dia, gente. Já é de manhã. A janela tá fechada porque tá chovendo. Eu vesti uma roupinha aqui de frio. E hoje estamos fazendo 38 semanas. E o Arthurzinho tá aqui. Já molhei minha blusa. Tá louco. Fui dando dor. Olha o tamanho dessa barriga. Gente, vocês estão perguntando se é gêmeo. Gente, não é gêmeo. É um só. É um menino só. É um só menino. Que é o meninão da mãe. É um só menino. Aí o meu tá aqui deitado. Que tá doido. Tá com dor de dente. Porque ele foi comer as coisas que não era pra comer. Eu disse pra ele. Não é pra comer. Eu ontem queria comer sardinha, né? Como vocês viram. Não é doido de dente. Eu rasguei a gengiva com a carne de porco. Ele rasgou a gengiva com a carne de porco. A gengiva aqui. Por quê? Porque é esfomeado. Aí rasgou a gengiva com a carne de porco. Quando foi de noite. Foi comer sardinha. Eu digo, mano, vai comer sardinha. Ele falou, vou comer sardinha. Não vai doer, não. Tá doendo. Enfim, gente. Eu não gravei de noite pra vocês. Porque, assim, nas horas que eu ia me levantar. Porque eu ligava o flash do celular. Doer no meu olho. Mas o meu olho manceu bem melhor. Porque ontem eu fiquei assim. Aperta nele pra sair o que tinha dentro. E sair uns negócios. Eu tirei até foto pra mostrar ao médico. Aí eu vou o quê? Tomar café agora. Porque eu tô com uma fome. Menina, Arthurzinho. Tá aqui brigando com a minha barriga. Porque ele tá com fome. Aí eu vou tomar café. E depois eu mostro aqui pra vocês. Que eu disse que eu tirei a geladeira, né? Vou passar uma vassoura aqui nesse quarto. Arrumar essa cama. E esse doente vai se levantar. E vai deixar em outro lugar, viu? Aí eu vou cuidar aqui. Vou deixar essa blusinha de frio. Porque tá fazendo um pouquinho de frio. Nem porque esse ventilador tá ligado. Eu vou cuidar. Eu vou tomar café. E vai deixar essa blusinha de frio. 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 Gente, como eu disse, eu tirei a geladeira dali, né? Mas ó, a cama não tá muito bem forrada, não. Mas tá. Aí aqui eu coloquei a coisa do ventilador. O balde da roupa suja. Aqui tem algumas coisas que vai sair daí. Aqui ficou o meu guarda-roupa, como vocês sabem, né? Aí aqui tá a cama. Aqui eu coloquei a cadeira. Porque eu me balanço demais nessa cadeira. Eu coloquei essa cortina aqui. Porque eu gosto de cortina na parede. Porque eu gosto de cortina na parede, não sei porquê. Esse cestinho aqui fica calçado os dentes, sabe? Aí o puff do Arthur eu coloquei aqui. Aqui está o guarda-roupa dele. Como vocês já sabem, né? Sim, o berço dele tá coberto com esse pano, por causa da poeira. Mas, enfim, tá aí. E lá tá a parede dele decoradinha. Aqui estamos nós. Deixa eu ajeitar aqui esse ursinho. Olha só. Uh, minha bunda sumiu. Peito não apareceu. Enfim, tá aqui. Aí ficou assim o quarto, ó. Hum. Gente, eu vou almoçar aqui arrozinho, carne bovina e macarrão. Não quis feijão, porque o feijão não é de hoje. Aí quando eu como comida que não é de hoje, minha barriga dói. Aí eu vou mais tarde temperar um feijãozinho pra mim comer. Colocar ele no fogo. Aí eu vou comer aqui, almoçar. Então, gente. Eu almocei, como vocês viram. Estava assistindo ali. Essas motos atrapalham tudo que eu vou falar no vídeo. Estava assistindo ali acumuladores com compulsivos. Sei lá. Uma coisa assim. Um povo que fica acumulando. A mulher acumulava gatos vivos. E os bichinhos estavam todos doentes. Os que morriam, ela colocava no congelador. Porque ela queria cremar eles. Enfim, eu tava assistindo lá. Aí depois eu chopei um flau. Um sacolé. Gelinho. Sei lá como vocês chamam. Aí eu venho aqui descansar. Eu vou dormir um pouquinho. Aí eu não vou gravar pra vocês. Porque já são... Vai dar quatro horas. Aí eu vou dormir pra descansar. Porque eu tô morrendo de sono. E também pra descansar um pouco. Porque eu não dormi muito bem a noite. Aí eu vou dormir. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse barulho é da televisão. Porque a televisão tá ligada. Então deixem aí sugestões de vídeos aí embaixo. E amanhã eu gravo mais pra vocês. Deixa like. Like aí no vídeo. A Arthurzinha tá aqui. Na barrigona. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.